Uh-uh-uh-uh Tudo se fez novo Novo céu e nova terra Posso ver Novo céu e nova terra Posso ver Todo mal ficou pra trás Tudo se fez novo Se fez novo O meu Deus é o Deus que tudo novo faz Ele é Deus O meu Deus é o Deus que tudo novo faz Ele é Deus Não mais morte Não mais guerra Não mais dor E pra sempre Eternamente A presença do Senhor Não tristeza Não angústia Nunca mais Alegria Eterno dia Céu Céu Filho de Deus Vencedor Céu 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 E Deus Céu 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 Obrigado por assistir.